O gado está chegando na tradicional Feira do Gado da Vila São José, bola de panelas. Antes da gente continuar com o vídeo pessoal por bondade, deixe o seu like, o seu comentário também, para que o YouTube possa recomendar o nosso trabalho e assim a gente venha continuar com o mesmo. Não esqueça, deixe o seu like, o seu comentário também. Para chegar à Feira do Gado da Vila São José, bola de panelas, é muito fácil. Você está vindo, por exemplo, de Caruaru pela BR-104, chegando no trevo de acesso à cidade de panelas. Você vai entrar à sua direita e virá até a Vila Boca da Mata. Em Boca da Mata, você pegará à sua direita uma estrada totalmente pavimentada e finalmente chegará na Feira do Gado da Vila São José, bola de panelas. A partir de agora, então, senta o dedo no like. Vamos conferir os preços. A gente começa os trabalhos nesta manhã de domingo, 11 de setembro. Seu Mário Vicente está colocando o gado para girar. Olha a qualidade da bezerrada. E como sempre, o seu Mário só traz gado de luxo, né, seu Mário? De luxo, meloro, né? Direto de Lagoa do Souza. É, meloradinha boa, Danilo. Até o João chegou para perto, está comprando a vaca, João? Não dá para vender a garrota, não. Olha, está de quanto a garrota, seu Mário? A garrota é R$ 2,800. R$ 2,800. R$ 2,800 está perto do negócio. O João já botou pertinho. Eu botei R$ 2,600, mas não quer vender, não. Tem chorinho, não, hein? Não tem chorinho, não. Ele pediu, não tem chorinho, não. É palavra de rei. É. Olha aqui, gente. E a bezerrada está de quanto, seu Mário? A bezerrada é de... Depende. Tirar 2, se for toda, eu vendo a R$ 2,400. R$ 2,400. R$ 2,400. Tem um chorinho ainda. São todos machos? É, todos machos, é. Um total de quanto, seu Mário? São 8, são 8, 8 machos. Olha, e ainda tem a nuvilha graúda. É, ainda tem a nuvilha ainda. E tem o telefone de contato. Tem o telefone. Exatamente. 82, 51, 10, 58. 81 é o DDD. Repita o telefone. 82, 51, 10, 58. Vamos ver se sai negócio com o Jó, né? Vamos ver se sai negócio com a vaca aí, né? Será que ele vai abrir o coração, Jó? Eu estou esperando ele abrir o coração aqui. E ele já tem aqui, viu, Mário? Para nós tomarmos o café. Olha aí. O Jó disse que o café é por conta dele, pessoal. O café é por minha conta hoje. O gado do seu tonho de mel está bonito. Hoje o senhor escolheu a dele, né, senhor? Eu escolheu. É que nem tem cada dia que eu ponho mais melhor, mais melhor. Aqui tem do pequeno ao grande. E o que é bom é o peso. Olha aí, pessoal. O carro tem bezerro de 2 mil. E o maior é uma espelha extra do mundo. Olha a qualidade aqui, ó. 4,800. Certo. 4,500. Qualidade, ó. Olha esse boi aqui, pessoal. 4,500. 4,800. Este é todo mundo. Uma raquinha parida com muita qualidade para a gente ter por 4,500. Vaca parida. É. Bezerra tela muito boa. Olha os bezerros aqui. Está de quanto, senhor? Ele pideira aí a 2,500. 2,500. 2,500. 2,500. Olha a qualidade do bezerro, gente. 2,500 aí, ó. Hoje está para escolher, né, senhor? Vou deixar para escolher. Tem 2 camadas que quiser, pode procurar, mas o que eu tenho? A gente percebe que é um gado manso. Mando, tranquilo. Tem camadas dentro dele, não está importando com nada, não. É o gado do parque. É para escolher e ainda tem um ajeitadozinho. Tem um ajeitadinho arrumadozinho. Bom, quem quiser comprar, tem que procurar Tonho de Nel. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado da Vila São José, o bola de panelas. A feira acontece todos os domingos. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. Na feira do dia 11 de setembro, o Jairo acabou de chegar com um monte de garrotes. É, oito garrotes, bom danado, capo. A média de preço aqui, hein, Jairo? Isso foi lá toda, capo. Para 2,8 cento. Não vai escolher, tem demais, tem menos. Tem todo jeito. Olha lá, gente. Está colocando aqui o gado para girar. Bom, irmão. Para o pessoal que está aí em casa, tem uma noção de peso. Está pesando quanto? O gado fazendo a 10 e uns arroba. Na média, né? É. O telefone em contato, Jairo? Oito dois cinco dois zero um quarenta. É um gado bem mansinho, né? Todo manso, todo aqui da região, mansinho do pasto. Tem um ajeitadozinho? Tem, tem um chorinho, todos eles. Olha aí, gente. Quem quiser comprar, pode entrar em contato que tem conversa. Tem conversa, tem uma ajeitada. O nego está dizendo que o pessoal hoje quer uma molezinha, um baratinho, né? É, Jéssica é molezinha aí. Quer pagar 1.600 contas, dói ele a 1.800. O pessoal já botou o preço. Foi, Jéssica. Jéssica é sabido, Jéssica. Está perto aqui, né, patrão? É, está perto, está perto. A gente vai se agitar aí. É conversando, né? Conversando se agita. E a gente percebe que os bezerros estão grãos. É, 10 arrobas, 10 arrobas, caixa 10 arrobas cada um. Daqui a pouco pode passar o machado. É, pode passar o machado. Tem um ajeitadozinho? Tem, ainda tem o chorinho ainda. Não é palavra de rei, não. Ainda tem o chorinho ainda. Olha aí, gente. Quem quiser comprar... Olha aí, olha aí, olha. Foi 10 arrobas. Tem um gado tranquilo, né, nego? É, assim, olha. Olha aí, gente. Quem quiser comprar, pode procurar o nego, se bem que já está sendo mexido no negócio. É, e eu tenho 5 bezerras nelora para vender boia, está aí em casa. Tudo nelora. Tudo nelorinha, branquinha. A média de preço, nego? A R$ 2,100 eu vendo elas. Quem quiser comprar, pode procurar. Pode procurar. Lá em Cruzes? É, está em casa elas. Tem uma ajeitadinha também? Tem, tem uma ajeitadinha ainda. Esse nego é desenrolado. O seu Zé das Moças está dando uma olhadinha aqui na Feira do Bola, né, Zé? Bom dia. É, bom dia. Olhando para ver se aprende a comprar também. Será que o Zé vai aprender, hein? É, eu quero parar. Ainda estou novo. Ainda está novo, Zé? Estou novo ainda. Bom, mas vamos falar da campanha. Afinal de contas, a campanha está muito bem e o pessoal está doando, hein, Zé? É, ainda estou aduando ainda, né? É, está faltando R$ 614,00 para R$ 2,500,00. Certo. Será que a gente vai conseguir os R$ 2,500,00, Zé? Para conseguir, que falta pouco ainda agora, né? Bom, aproveita e faz um apelo aí para o pessoal que está acompanhando a gente, Zé. É, posso dizer muito obrigado para todos. Deus proteja eles todos. Quem deu e quem não deu, Deus é quem vai proteger todos. De qualquer forma, você está satisfeito. Faltando agora R$ 614,00, está pertinho, né? É, está pertinho. Está pertinho para liquidar o que eu perdi. E graças a Deus já está liquidando, né, Zé? É, está liquidando, falta pouquinho. Vai dar tudo certo. Vai, a Deus querida, dar tudo certo. Na feira do bola, o Silvânio acabou de chegar com um gado fêmea, fêmea. É, tem 11 fêmeas e 2 machos. Olha, ainda tem 2 machos. Tem, tem 2 garrotes. Esse é aquele preto. A de quantos garrotes? Os dois é 7 mil. E as bezerras é a 2,550, 11. Olha as bezerras aqui, gente. É garrota já, ó. Olha, nota com a arrombação. Olha essa branca. Silvânio está colocando o gado para girar. E a gente percebe que o gado é tranquilo, né, Zé? É, é um gado manso. Manso e da região. Pode ver que não tem um sinal de ferro aí. É daqui de bem pertinho. Para quem quer comprar um gado fêmea, você está com gado top. Estou com gado primeira. Já graúda, ganhei um gado desse que comeu 6,5 e já está boa de pau. Telefone de contato, Silvânio? É o 95924688. Repetindo o preço. A 2,550. As 11 fêmeas. E os dois machos para o 7 mil. Olha aqui, gente. Esse aqui é um macho, né? Eu vou até o preto. Deixa eu ver se eu separo ele. Olha o pretinho aqui, ó. Olha o preto aqui, ó. Separado. Quem quiser comprar, pode ligar, então. O gado é top, top, top. Tem aqui uns garrotes de luxo, né, patrão? Já põe. A partir de quanto, hein? 2,200. Esse nós pedimos 3,300. Está bem graúdo, né? É. 2,600. Certo. A bezerra deu. Essa aqui é 1,800. Certo. Essa aqui pedimos 3,500. E a vaca. E a vaca parida eu peço 4,500. E os outros dois é de um amigo, ele... Não vou dar o preço do que é dele, não. É, certo. Mas tem um ajeitadozinho. Tem a conversa, né? Se vir pra cá, nós desenrola. E quem quiser comprar, é só vir no bolo. É, vir na feira que nós estamos por aqui. Procurar por... Paulo. Olha aqui, gente. O gado é top. E um gado tranquilo, né, Paulo? É, daqui do pasto. Quem quiser comprar, pode procurar, então. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado da Vila São José, o Bola de Panelas. A feira acontece todos os domingos. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Pra que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. Bem, na Feira do Bola, a negociação está pegada, pessoal. Aqui, só garrotes. É, os garrotes bons de refazer, pra criar. Se quiser, o abate também está pronto, está gordo. Fazendo uma pesagem na média de quanto, hein? Os arrobas, fala o gado, um pelo outro. Agora, estão bem cuidados. Bem cuidados, bem tratados. Estava no coxa aí, com a raçãozinha. E no secado, bom. E um gado tranquilo, né? Tanto, mas, mas, traquejar. Entendeu? Novo, a bezerrada nova se muda. Se quiser, pra um abate também, também está do mesmo jeito. A pedida é de quanto mesmo? A pedida é 3,600, né? Um pelo outro. Um pelo outro. Entendeu? Tem telefone de contato? Tem sim. É, 021-979-97-3360. Fala direto, Alex. Tem um ajeitado, Alex? Tem um chorinho, aquele lá, um chorinho, né? Conversa pra fazer negócio. Conversa pra fazer negócio, se Deus quiser. Agora o gado é de primeira, né? É, o gado é bom. O gado é bom, bem. O gado é bom, tudo de refazer aqui, tá vendo? Ah, olha lá, gente. Derrubou, você muda nenhum esse gado, entendeu? Esse é de primeira, pra ele não ver e fazer o ponto de refazer. Desculpa perguntar, aqui é de compra ou é... É de compra. É de compra. É de compra, é. Mas é um gado aqui da região. É da região. Tá tudo da região. Entendeu? Quem quiser comprar, pode entrar em contato. Com o Alex. E tem a conversa. Tem a conversa. Tem um chorinho, a gente desenrola. Na Feira do Bola, acabaram de chegar todo esse gado aqui, gente. São bezerros e garrotes, né, patrão? É, meu irmão. Inclusive, o garrote aqui tá graúdo. Tá. Você tá vendendo por quanto esse grandão? Tá vendendo por 3 mil. 3 mil conto? É. Tem outro aqui também, né? É, 6 mil aparelhos. 6 mil conto? É. E é um gado manso. E o cabra só botou 5,500. Ó, já tem 5,500. Vou deixar vendendo por isso aí. Mas não foi o senhor Zé das Moças, não, né, senhor Zé? Bom dia. Foi eu, foi eu que botou. Não foi eu, não. Você tá aqui só olhando pra aprender. Aqui é um camarada grande que eu tenho lá no Arte do Meio. Mora lá perto de Culpira. Mora no coração do Zé. É. Zé é gente boa, né, patrão? É, meu irmão. Os bezerros estão de quanto, patrão? 5 mil, eles pedem a mil, mas isso não... Tem um ajeitadozinho, né? Quem quiser comprar, tem que me procurar na feira. É. Isso é conhecido como... Seu Deda. Seu Deda. É, lá de Alto do Meio. Lá de Alto do Meio. É. Muita chuva lá, né, seu Deda? É. É geral. Geral. Chega, eu tô tremendo ainda. Vai estar a blusa ainda bem. E aqui no bolo é mais frio, né? É. Aqui não tem parado de gerado. Já não para, eu não tava aguentando mais, não. O Zé é acostumado, mas veio com um casaco que eu vou te contar, né, velho? É. Eu, pra mim, pegou esse dia de sol pra mim, eu digo, agora é capaz de ir fazer uma estiada, mostrando que eu fui de outro pra cá. O inverno continua. E agora tem pasta e água pro gado? Tem, mas o comércio é fraco, isso. Tá meio devagar, né? Tá, porque um garrote desse, de um preço desse, né? Três mil conto. Sim. E ainda tem um chorinho. Tem. Chorinho pequeno, mas tem? Gente, ele sobeu cinco, quinhentos e nós estamos se balançando. Parece que ele bateu o prego e virou a ponta, né? Aí já mimo, né? É verdade. Tá aí. Portanto, meu caro navegante, a tradicional Feira do Gado da Vila São José, é o Bola de Panelas. A feira acontece todos os domingos. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Pra que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. Beijo. Tchau.